Vamos aqui completar a laje hoje, segunda-feira, fizemos aqueles pedacinhos ali pra poder dar o início, não é? Agora estamos aqui completando, vamos completar nossa laje aqui na camisola. Aí o Erizoado fazendo concreto aí, sozinho vai encher a laje aí, a competência do rapaz é forte, Erizoado. O tamanho dele, também comem três pratos velho, tem que ser forte, como é que vai ser fraco assim? Super forte, então aqui está a laje, quando terminar aí a gente dá outra filmagem aí pra vocês verem. Como vocês podem ver aqui, é uma casa de tijolos, tijolo maciço, tudo sentado no barro, como vocês podem ver, não há cimento, Mas aqui embaixo nós temos uma estrutura de madeira, tem umas vigas de 20 aqui embaixo, como eu já mostrei na outra filmagem, que é da casa mesmo, que tem umas vigas, não é? Atravessado, para que eles pudessem fazer o assoalho, aqui tinha um assoalho. Então tiramos o assoalho que já estava comprometido, usamos os próprios vigamentos que já estão na casa ligados nas paredes, Já está tudo ligado nas paredes, as vigas de transversal, e montamos a laje sem escola, embaixo sem nada, que não precisa nada na verdade. Então...